Bom dia de carnaval a todos Hoje apresento-se a Caixa Mágica 21 A Caixa Mágica mudou na versão 20 a sua política de interfaces gráficas E neste momento ela é basicamente distribuída com GNOME Apesar de que... o que é que eles dizem aqui? Por acaso também foi isto no dia 2 Ou seja, não foi hoje Terça-feira, certo? Ou segunda-feira? Segunda-feira Apesar de que eles dizem que a Caixa Mágica 21 Vem com a GNOME Shell 3 Na sua versão 3.8 Que eu acho que está aqui GNOME 3.8 Que eu acho que acaba por ser acertado Porque tem havido imensos problemas com estas novas versões do GNOME GNOME Shell Elas estão-se preparando para lançar 3.12 em Março Portanto este mês E já com suporte total ao controlador gráfico Island Isso tem trazido imensos problemas para as distribuições Ao ponto de, por exemplo Não se saber, e isto acontece Não me acontece só a mim Não se saber eu tinha o Ubuntu GNOME O Trouxe.3 instalado E depois de uma atualização Que parecia ter corrido muito bem O que é certo é que a máquina depois não arranca Fica a verificar o disco Nem com a recuperação Nem com o canal de recuperação Montando os cestores E utilizando o DPKG Se consegue fazer alguma coisa daquilo Ou então Eu não suporto já esperar mais de 15 minutos Até os cestores estarem a ser montados Se calhar Se esperasse mais algum tempo Resolveria o problema Mas como até uma distribuição Que passou um bocadinho Até ao lado Porque Não é a interface gráfica Que eu De facto Gosto O GNOME Shell Dizem aqui também Para aqueles que preferem Outros Ambientes gráficos Existe A interface KDE LXDE XRCE Portanto Mais 3 interfaces Que estão disponíveis Através dos repositórios online Eu ainda não percebi muito bem isto Porque Eu na distribuição Não encontro Indo Facilmente Para vocês perceberem Mas aqui Isto não está tudo em inglês Porque eu estou com isto em live Mas ainda aqui por exemplo Sei lá software Ok Portanto software Aqui vamos aos repositórios E aqui nos repositórios O que nós temos É para Como Digamos Espelhos Para escolhermos Portanto Os Backparts E aqui está Assinalado Essencialmente Portanto 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 Quais são os Espelhos Que estão ativos Aqui estão em Main Server Mas também podemos Escolher manualmente O FTP Para Portugal E portanto Eu não consigo perceber Onde é que está Portanto Online Não consigo perceber A não ser que Eu posso até procurar E posso estar a ver Se posso ser eu que estou a ver mal E vamos por aqui Caixa Mas eu já tive O que é engraçado É que Finalmente A caixa mágica Consegue Eu fico bastante satisfeito Pelo que me apercebo A caixa mágica Teve durante muito tempo Sem ter Um site Condigno Pelos vistos Conseguiu realmente Ter aqui Ter descoberto O seu caminho E portanto Descoberto A forma De poder-se rentabilizar E hoje É bem provável Que seja Uma empresa Rentável E bem sucedida Até porque Tem alguns acordos Que Que fazem com que Que fazem com que Com o estado português Que fazem com que No entanto Acho que estou para aqui A ver um portátil Com o Windows Se não me engano Qualquer das formas Eu não consigo encontrar Não consigo encontrar isso Portanto É essa a questão Eu vou aqui pôr Do Google Aliás Porquê que eu estou a pedir isto Vamos Para aqui já Edit É Agora só para não tirar aqui O da caixa mágica Portanto Ok Google.pt E vamos a procurar então Caixa mágica Aqui eu não estou a ver Caixa mágica 21 Repositários Online Isto é do PeopleWear Isto é do PeopleWear Porque eles fizeram Aliás eles dizem aqui Que Que inclui portanto Um pequeno report Do PeopleWear Que no fundo Fez para aqui só uns post-its Não é Escreveu meia dúzia de linhas Isto é como quem diz É para não dizer que Não se faz nada Mas qualquer das formas Acho que Não é isso que se pretende Quando se tenta testar Uma distribuição E mostrar às pessoas O que é que O que é que realmente Uma empresa Como a caixa mágica Que é portuguesa E eu Sou daqueles que Quando faço compras Vou ver o que é que é português ou não E se puder Comprar português Pois Se puder não Se tiver opção De comprar português Compro E portanto Eu sou daqueles que Portanto Me sinto um bocadinho Digamos lesado Com este tipo de coisas De vez em quando De haver Para aqui Portanto Algumas Algumas formas Muito levianas De apresentar as coisas Mas Eu não descobri Porque Não descubro Mas é descobrir Eu vou mandar até um email Para a caixa mágica Para perguntar Como é que eu instalo Portanto O QDE Eu já fui Para vocês terem uma ideia Software Aqui Portanto Isto é o software Do Ubuntu Não é Mas isto é o caixa mágica Software Mesmo que eu escreva aqui QDE Ou que vá Ver aqui Novamente os repositórios Portanto está tudo igual Que é a única forma Que a gente tem de ver isto Se eu escrever aqui QDE Evidente que me vai aparecer aqui Uma quantidade de coisas Que tem a ver com o QDE Mas Ou das duas uma Ou eu instalo o QDE Pura e simplesmente Em cima Portanto E portanto E dou o comando na consola E vai disto Não é Ou então Não vejo Ah está aqui Desktop Educacional Mas isto é o Educacional Para que ponto A parte da educação Portanto Ou seja Eu não vejo aqui Eu já escrevi QDE Full Ou mesmo QDE Desktop Aparece-me Para a educação Que está ligado à educação Mas de resto Configuração do sistema QDE Portanto Estudo de pacote de mona Etc Vem aqui uma série Vem também do XFC Aqui Mas isto até Portanto É um estudo fechado leve Para o sistema de janelas X Portanto Para o nosso controlador gráfico Que ainda é o Xorg E de facto Então se eu não escrever desktop Se escrever só QDE Ainda aparecem muito mais aplicações Portanto Que estão ligadas À área do QDE Mas não consigo encontrar De forma alguma Portanto Forma de Conseguir portanto Fazer o download online Então as coisas Iam estar mais explícidas O sinaptic também não existe Ops Não Exato Não existe o sinaptic Portanto Isto é O nosso Centro de Definições Controlo de Definições E não Não consegui encontrar O Digamos O A forma de o fazer Porque Eu gostava de instalar A caixa mágica Até porque Como digo Vocês sabem Que nós estamos a construir Uma Uma distribuição E E Fico contente De ver aquelas imagens Se aquilo é verdadeiramente O que está a acontecer Não é? Porque às vezes É tal e qual Como a gente ir a um site E depois Mas acredito que sim A caixa mágica cresceu E Portanto Hoje é uma empresa Penso que eu Bastante Bastante Saudável Portanto Passando aqui Isto Estamos num ambiente Benome Shell 3 Como eu disse Na versão 3.8 Eu Até Digamos Já gostei mais Da versão 3.10 Portanto Portanto Se eles não tivessem feito as neiras Com umas extensões Eles O Benome Se não tivessem feito Para umas as neiras O 3.10 Estava redondo Com umas extensões E etc As coisas funcionavam Agora Temos este 3.8 Falta aqui Isto aqui São os ecrãs Virtuais Que vão sendo criados Em função das negras Que vamos abrindo Clicando Na tecla do Do Engraçando Mas vamos lá Vamos abrir Já agora E vamos minimizar Ah Ok Portanto Clicando na tecla Que tem o símbolo do Windows Aparece Portanto Os programas Nós temos abertos Mas isso não implica Que Não se vá abrindo Eu agora posso Por exemplo Abrir e já Empurrar Portanto Para o segundo desktop O primeiro É onde está O DistraWatch E agora o terceiro Será Portanto O que está Completamente limpo Aqui Portanto Aparecem todas as aplicações Portanto Isto é a Doca Original Da Gnome Shell Que Vocês podem ver aqui Todos os programas Isto é um bocadinho Aliás A Apple Portanto Foi copiar A Gnome Pode ser o último Sistema operativo Foi copiar Este layout É claramente Uma cópia Porque O Gnome Shell 3 Já existe Desde 2010 Ok E portanto Tenho muita pena Mas O Última versão Do Mac Saiu Nem há um ano Sequer Isto traz Já Portanto Bastantes Programas Vem com Alguns programas Bastante úteis Isto aqui Caixa mágica Lá está É o Centro Software Depois Vem com Programa Webcam Que é o X Isto aqui é para detectar as cores Isto vem com o Compis já instalado Para nós Para nós colocarmos aqui uma quantidade Ah está KDE compatível Mas isto Para o KDE Não funciona assim muito bem Mas Já vem com o Compis O Vem com já com o icon do Compis Fusion Que eu estou a correr isto em live e não me está a funcionar Vem com o Wine Eu já vi que funciona Portanto nós se clicarmos Ele já aparece ali Demorou um bocadinho da primeira vez Porque Para ele se começar a configurar e ainda o temos que configurar Depois aqui nos detalhes Diz pouca coisa Diz o que é que é o nosso computador Depois as aplicações estão pré-definidas Depois o que é que o sistema há de fazer quando se introduz um CD de áudio DVD de vídeo Perifara Gráficos Portanto é O standard Perifara Vem com a doki que eu cliquei e Portanto apareceu muito aqui a doki Que Não sei até quanto é que tem algum interesse estar aqui a doki Sinceramente Mas pronto Porque se nós formos aqui Ah quando a doki está Será Ah Isto não aparece Então aqui Isto tem que aparecer agora aqui Ah Pronto Isto também é uma das coisas que o gnome nunca conseguiu Aqui está o símbolo do programa que eu estou a gravar Depois para desativar é só Isto tinha de ser uma coisa muito simples E não é Ah Mas espera lá Não Não é A questão é essa É que Tal e qual como Com o Unity é Uma chatice Porque não é preciso Vem com Uma Das Digamos Das novidades Ah Traz já um programa para nós fazermos o Portanto que Que chama-se Grave Grave Ou Grave Vamos chamar assim Setup Porque no fundo isto é em inglês E portanto isto basicamente liga-se a nossa conta e faz Portanto Ahm E Portanto E faz o A sincronização das pastas que nós decidimos Que tem que ser sincronizadas com o nosso Google Drive Que está na nuvem não é Vem aqui com um programa Vem com o Dropbox também instalado Vem com o Easy Tag Portanto que é um programa que Facilita imenso para se Por exemplo Quem queira Porque cada vez mais os 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 carros trazem Rádios com Pens USB E Para quem queira fazer por exemplo Se há seleções Pode colocar Para eliminar o nome dos grupos E etc Pode simplesmente colocar O Eterni21 E Renomear em massa Por exemplo Vem com o melhor cliente email Que eu acho Sinceramente Existe Em Linux Isto é o nosso O nosso Estado de fecheiros Isto é um jogo Google Drive Gimp Que Está na versão 2.8 Qualquer coisa Vem com o editor de teste Get it Vem com o Firefox só Como browser E Como o Thunderbird Como cliente email E vem aqui com o Evolution Portanto há aqui coisas que estão Um bocadinho Em duplicado Vem com A ferramenta de partições O G-Parted Que é bem vindo Que é Para mim Um melhor Aqui isto é Para nós configurarmos O nosso teclado Mas eu ainda não configurei isto Mas eu vou instalar isto É para instalarmos a caixa mágica Depois fiquei todo entusiasmado Quando vi aqui Instalto Top Apps Apps E entretanto Vamos abrir Portanto só tenho quatro Outro E depois pensei que Era eu que estava a fazer alguma coisa mal Segui aqui aos downloads Agora Deixa-me cá ver Veja aqui Como pode utilizar a caixa mágica 16 Isto é o problema Não é? 21 Será que é aqui que eles dizem 21 Não é isto Pois Mas está aqui o 21 Mas só está o nome Não é? Onde é que está o que ele é? O problema é esse O problema é esse Deixa-me ver se Por acaso É isto que eu digo Isto está Quer dizer Isto está uma miséria Este Sinceramente Não é? Vamos passar aqui A parte do download Só saber Eles também já têm aqui Portanto Uma versão Se utilizarmos a UEFI Temos que utilizar esta versão Saber mais Começar o download Mas eu não quero começar o download Porque eu já o tenho Eu queria perceber Onde é que está Aqui temos mais instruções Onde é que está Onde é que está Portanto As outras interfaces gráficas É isso que eu gostava de perceber Caixa mágica 21 lançada Vamos lá ver se há aqui alguma coisa Comunidade de caixa mágica Comunidade de caixa mágica Lá está O LibreOffice também é uma pena Porque Lá está aqui Vem aquilo que o PeopleWare fez Praticamente coloco está aqui Nome 3.8 LibreOffice 4.1.3 Cardinal 3.11 Não faço a mínima ideia Porque o Cardinal 3.11 O Gimp Como eu disse era o 2.8 Qualquer coisa é o 2.6 O Drive Que é o tal programa Que dá para fazer a sincronização com o Google Drive Na Cloud Está na versão 1.4 A versão do Flash está no 11.2 Cartão do Cidadão Que é uma coisa portanto que existe Que esta distribuição Nos disponibiliza E depois o que é que está para aqui mais Está as outras notícias Lançadas oficialmente Vamos lá ver o que é que diz para aqui É porque esta É porque esta aqui é uma autêntica Não sei o que a caixa mágica A 21 lançada Ok Outras notícias Andamos aqui no loop E não conseguimos perceber Como é que Como é que vamos buscar os outras As outras interfaces gráficas Sinceramente Lamento dizer Mas Bom Outra coisa portanto que Que é de Digamos que é de lovar também É Como isto está no 3.8 Existem aqui os comandos nas janelas Uma opção provavelmente também da Da caixa mágica Porque A Gnome entretanto resolveu também Tirar isso Tem um suporte completo De Línguas O LibreOffice já vimos que está na Opção 4.1.2 Tem aqui uma coisa que é Isto é um manual Do LibreOffice Portanto que é bem vindo E portanto é Pelos vistos É mesmo Deixem-me ver se tem a ver com uma coisa Da caixa mágica Isto podemos fazer a partir de aqui Porquê que não podemos fazer a partir de aqui Porquê que eu não consigo andar por aqui Ah está aqui ok Não isto é realmente portanto Produzido por cá Não é pela Não está aqui a explicar no fundo Tudo Não é Do LibreOffice É bem vindo este tutorial Porque Acaba por ser uma mais valia Vem aqui com os jogos Já bastante conhecidos O Majong O Minas Aqui para conferirmos o nosso rato Aqui para fazermos uns criptos No nosso No estou de fecheiros náuticos As configurações de rede Um programa para notas Para post-its no ecrã Que eu uso bastante no meu trabalho Tal história aqui do cartão de cidadão Ele vai logo dizer que não detectou Porque tem de ter um leitor Não é De cartão de cidadão Mas portanto é É um Portanto Digamos é uma característica da caixa mágica Que lá está pelas suas ligações Que tem com o estado português Vem com o Shotwell Portanto Vem já com o servidor Samba O Shotwell É um Programa de gestão de fotografias Muito eficiente Vem com o leitor de áudio Pré-definido Ritmo Box Que Bom Não tenho assim uma opinião Nem má Nem boa Portanto é É assim Um bocadinho Portanto Não é uma coisa que gosto muito Portanto Para que tem aqui também para nós podemos É Lá está Aqui a parte das línguas também É Para conseguirmos configurar uma impressora Vem com um programa de simple de scan Mas existem outros programas Mais completos Vem com o Skype pré-instalado Software Update Que é o Software Update Que é o Software Update Característico do Ubuntu E E das distribuições Que usa o gnome Aqui portanto Foi os repositórios Que nós já ouvimos O som Que é uma coisa portanto Que eu não me canso de dizer Que adoro esta forma de De Sinceramente De Conseguir configurar portanto O som no gnome Vem aqui com um programa Que é o SoundJuice Que eu já soubeu o que era isto Eu acho que isto é uma biblioteca Penso eu Portanto é um É um programa Para Digamos Para nós irmos Colocando Os discos que temos Ele vai Ele vai fazendo uma biblioteca Penso eu que é Mas Mas se tivermos doida Já aí vamos ver Depois vem com o Sound Recorder As aplicações Que Que Se iniciam Startup Disk Ah ok Vem aqui portanto Com 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 um programa Para fazer pens Ainda não tinha visto isto Por acaso Vem com o Sudoku Depois vem com Isto é característico Digamos Da gnome Eles agrupam Algumas Algumas aplicações Portanto só Num icon Thunderbird Aqui Transmission Connect image Vem com o tweak tool Que é o que nos permite Fazer algumas alterações Ao sistema O que nós notamos É que O GTK O tema GTK É o Radiance Depois Temos Temos O Ambience Que Vamos Parar Claramente Portanto Ao lado do gnome E o tema corrente É o Radiance Mas há para aqui mais algumas coisas Que aparecem para aqui Metabox Por exemplo Só para nós vermos Eu estes acho que são todos muito maus São todos muito maus Esse é o grande problema Tem que se fazer Portanto Mas não é difícil Portanto com o tweak tool Não é difícil Fazer download temas Nem é mesmo temas para a shell Ou seja Podemos Arranjar aqui Vários temas Para a shell Que acabam por dar Outro armo de sua graça A distribuição Para desinstalarmos o Wine Universal Isto é Portanto Elas É o que nós já conhecemos Das ferramentas Para quem tem algumas deficiências Estão todas desligadas Portanto Vêm todas desligadas Portanto isto é User account User And Qualquer coisa Aqui no programa de utilitários Aqui com o terminal System settings System monitor Já agora Para percebermos o que é Que estamos a consumir Estamos a correr em live Portanto não vale a pena 1,2 gigas Portanto Não é Não é nada do outro mundo Está a correr em cima Da memória RAM Portanto Está bem Não há nada a dizer Em relação a isso Eu apesar de não achar Esta distribuição Assim muito ágil Portanto Também não a acho Pastelenta Não é Os vídeos É o totem Isto é o totem E portanto Chegámos Aqui ao fim Não é Aqui Portanto É Clicando aqui deste lado Neste separador Temos todas as aplicações E Clicando aqui Temos as que Nós mais solicitamos São as frequentes E portanto Isto para mim É logo um problema Porque Vamos lá ver É fácil Ir aqui E tentar Portanto encontrar o programa Mas Isto devia estar Pelo menos Como estava Antes Definido por Categorias E era Pelo menos mais fácil Porque se sabia Que se Criasse um programa Ligado A multimédia E isso a multimédia É como digo É De facto Pode-se gostar Pode-se não gostar Eu de facto Desta maneira Gosto menos Porque Eu posso não me lembrar De um nome de repente De uma aplicação Ou eventualmente Até ter dúvidas E depois está para aqui Escrever Eu sei que O Ritmo Box Não é Pronto Ok Nem preciso escrever tudo Aparece Mas sei porque Já estive a ver Mas E é o único Pelos vistos De leitor de áudio Não é E portanto Isto é um bocadinho Acho um bocadinho Acho um bocadinho Acho um bocadinho Mal tudo isso Depois aqui na parte de cima Na barra superior Que é o tal tema Da Shell Temos as notificações Aqui vamos parar portanto Outra vez Às settings O que é bem vindo Porque é um atalho Bem mais fácil Portanto Isto aqui é para Desligarmos Não é Para desligarmos É para Mudarmos De utilizador Aqui é para No Power Off É que é Restart Ou Power Off Vamos por Cancel Aqui é a nossa Dá-nos a informação Portanto Da nossa rede Que era o wireless No meu caso Aqui Ou das wireless Que eventualmente Ele possa Apanhar Aqui tem a ver com o bluetooth Na minha board Neste momento Não está visível Portanto Depois tem aqui Para enviarmos Os fecheiros Que nós selecionarmos Para o nosso dispositivo Ou ao contrário O nosso dispositivo Para o nosso computador E depois Aqui tem Aquela maravilha Que é Portanto Que é O centro de controle Do som Que eu acho Que É fantástico Mas portanto Isto Vamos a ver No fundo No fundo Isto é Eu gostava de experimentar A QDE Portanto Eu digo Agora Clicando aqui Cá está Aparece Aparece o que nós Clicando Isto maximiza-se Eu não consigo Não consigo Encontrar Portanto Não consigo Encontrar Portanto Como é que eu posso Fazer Repositórios online Ah É que há aqui Um problema É como eu não Use ainda O teclado Em português Também escrevi para aqui isto Mal Isto tem que ter assento Isto vai me parar Não sei Um ano Caixa mágica 21 QDE Download Vamos ver Vamos ver Se aparece aqui QDE Caixa mágica Caixa mágica Não Portanto Eu não faço a mínima ideia Não faço a mínima ideia Como é que Como é que isto se faz Portanto Eu vou mandar um e-mail Porque quero ver Se consigo Se consigo Portanto Que eles me expliquem Como é que isto se faz Não basta escrever Que está Disponível nos repositórios Quer dizer Online Quer dizer Isto fica assim Online Bom E com isto Me despeço Espero que tenham Pelo menos Vemos uma empresa Portuguesa na área Do open source Que está a ser bem sucedida Que seguiu o seu caminho Que provavelmente Não está a dedicar O tempo que devia Portanto A distribuição Aos utilizadores finais Mas Infelizmente A gente percebe Que também Se calhar Em Portugal Não havia Muitas outras Muitas outras formas De fazer Eu acho que Se calhar Eles poderiam pôr Mais pessoas a desenvolver Não sei Não faço a mínima ideia Bom E agora Que eu me despeço Um bom dia de carnaval Para todos Muito obrigado Que tenham assistido